Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vlog e hoje eu vou fazer algo muito especial que eu tava querendo fazer há muito tempo que é um sorvete de jabuticaba, né boy? Exatamente É isso aí, eu não sabia não, tá aqui do lado E galera, como que veio essa ideia de fazer um sorvete? Sei lá, todo mundo gosta de sorvete no planeta Terra e eu amo jabuticaba Deu-se assim as duas coisas, tava com vontade de tomar sorvete, tava com menos jabuticaba e eu falei, vou fazer um sorvete de jabuticaba Mas você pergunta, Mike, como que você é tão bom pra cozinhar? Como que você sabe fazer as coisas? Olha gente, eu não sei, como a gente sempre diz aqui, você pode fazer tudo que você quiser Só olhar na internet, tá tudo lá, então só seguir os passos Então vamos fazer sorvetão, que o Boja tá lavando ali os pratos, as colheres pra gente Comer e vamos lá comigo que eu vou mostrar pra vocês como que se faz um sorvete de jabuticaba Primeira coisa, nós precisamos pegar jabuticaba, então eu peguei essa quantidade de jabuticabas Eu não sei se vai dar, eu tô achando que tá pouco, mas as jabuticabas estão bem grandes, bem bonitas e bem docinhas Então eu acho que vai ser o suficiente Aí o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar elas, galera, vou lavar a mão, obviamente E amassar e colocar dentro do vasilhame, que vai ser isso aqui, pra ficar no fogo baixo Pra meio que extrair o suco, o gostinho da jabuticaba Então vamos lá fazer isso Ó então galera, agora a gente tem que meio que espremer as jabuticabas dentro do recipiente, dentro da panela E colocar pra ferver Vou ser super best fazendo macarrão aqui do lado, ó E galera, olha como que tá Tá meio um pouco nojento, mas depois que ferver e extrair todo o caldo, vai ficar mais gostosozinho A gente coloca 10 minutos no fogo baixo Até meio que tirar todo o caldinho, olha o tanto de líquido que deu, mano Deu muito líquido, esse líquido é bem docinho Deixa eu ver te ficar muito bom E ó galera, tá pronto aqui, ó, ficou até um pouco rosa, tá aí, olha só Nossa, que engraçado A gente vem, coloca aqui, vai ter que bater, não sei se deu muito Isso é um sorvete de jabuticaba É, tem um restinho aqui, mas enfim This is Halloween, this is Halloween Esse negócio tá queimado, tá queimado Fique queimado, tá quente Será? Você não esquentou no fogo? Quentei, mas tá muito quente Então, parece que pifou Não faz força, Mike, é só segurar aqui, ó Se você não fazer força, o negócio não funciona Não, não, não faz Olha aqui, pai Ah, então segura aqui, peraí, que tem algum problema Ah, tá mal encaixado, porra Esse negócio tá estragado, olha Não tá estragado, não Só tá mal encaixado Ah não, ó a burrice, mano Não, eu liguei só pra testar Então, vai, aperta aí Viu? Não faz força Esse negócio tá estragado Mas é só deixar aqui, ó Pronto Vamos abrir e ver como está Nossa, parece que eu bati o cérebro humano aqui Vamos lá, galera A gente bateu aqui, eu bati um pouco com o leite Ficou um pouco rosa Só pra meio que, tipo, pegar mais o fundo, sabe? Agora a gente vem com a cor Tá uma cor bem bonita, né? O rosinha com o vermelho Aqui, ó, momentos como a Dani Noce e o Paulo Será que você gosta de eu morar coar, Tair? Olha, eu acho que de acordo com os meus conhecimentos a resposta é sim Nem sei se tá caindo lá de baixo também Está, mas bem pouco Acho que eu vou dar um corte pra quando você estiver todo coado É, tem que dar Efeitos especiais agora Olha, gente, agora o Mike já terminou de fazer aquilo que podemos dizer de raspagem Mas eu tô tão triste porque vai dar tão pouco Tair, você quer que eu deixe o Mike muito feliz? Uhum Ao vivo? Sim Mike, olha esse vídeo Olha que jogo foi anunciado Eu sei, mãe! Que jogo foi anunciado? Splunk 2 Splunk 2 Nunca nem joguei um É tão incrível É tão incrível, o Mike adora Eu, Mike, você tá feliz por isso? Tô feliz, obrigado por ter compartilhado comigo, viu? Condragulations, you're the winner of this week challenge Mike, conta pra gente o que você acabou de adquirir Galera, eu acabei de adquirir uma mesa digitalizadora porque eu quero aprender a desenhar Desenhar profissionalmente E eu vou começar a treinar E eu vou fazer alguns cursos online, vou comprar alguns livros de desenho E olha só que legal, galera Tem aqui a canetinha que a gente pode meio que controlar o computador Com ela Eu vou fazer aqui o primeiro desenho Que incrível Eu tenho que pegar as teclas de atalho, eu ainda não sei Que é tipo diminuir a fonte e tal Essas coisas Da caneta Mas enfim Deixa eu fazer aqui no mouse rapidão Só pra ver se a gente consegue Fazer um desenho básico aqui Nossa, que engraçado, né, gente? Que engraçado que é isso, mano Olha isso Parece como se você estivesse desenhando na vida real, velho E como você se sente? Eu tô me sentindo muito engraçado Porque eu sempre quis ter uma mesa dessa Que incrível Vou desenhar eu feliz aqui, ó Caraca, que nariz, hein? É você ou o pé? É o de guiçal isso aí? Sei lá quem é, tá horrível Enfim, eu tenho que treinar pra mexer nisso Que é meio bizarro, galera Porque ela mexe, ó, sem eu encostar É meio que mágica Que louco Olha E se não me engano aqui o cafeinato falou que apaga Eu acho que não Não faz nem sentido Porque é que apagaria, né? Não, mas é pra pegar um lápis É pra pegar Vira aí e passa em cima pra ver Não é, ó Não é pra pagar Então deve ser algum Deve ser algum botão Ah, tem um botão aqui Então, Mike O que que esse botão faz? Opa Olha Pra mudar o brush Bacana, hein, Mike? Então a gente espera várias coisas legais aí que você faça Eu vou tentar fazer o desenho de nós todos Nós quatro Até o final do vídeo E eu vou mandar pro Tair Pra ele colocar no final do vídeo, beleza? Beleza, fechou Gente, o sorvete do Mike ficou pronto Hora de provar Hora De que? De provar E eu vou pegar uma colherada aqui pra você E hora de que? Mofar Você vai provar também? Vou Vamos lá, então Com medo, mas irei Com medo, mas irei Com essa colherzinha aqui, ó Espera aí, vamos lá Calma aí Deixa que eu grave Vai, boy, segura aí Calma Vamos lá, gente, ó Estou segurando a colher aqui Do aparentemente sorvete de jabuticaba E a textura me parece um pouco estranha Não me parece muito similar ao sorvete Mas vamos Experimenta Tem um cheiro maravilhoso É, não é só o cheiro Um cheiro incrível E agora Eu te falei Que tá uma delícia Nossa, isso tá muito bom Eu quero experimentar Eu quero experimentar Vai na minha boca Na sua boca, vamos lá Não tá incrível Não tá incrível Nível 9 bilhões Tá muito bom Tá muito bom, Mike Mike, com dragulations Tá muito bom Agora me dá mais aí Eu vou comer agora, gente Horas de cobrar o meu amigo Micael Lini Que era do desenho Que ele havia prometido Fazer de nós Ah, não, eu fiz uma promessa E não consegui cumpri-la Ah, meu Deus Ah, não, Mike Como as pessoas vão pensar? Isso me parece Fanfic Você fez ou não? É, fanfic, galera Porque eu fiz O meu primeiro desenho Na mesa digitalizadora E O que aconteceu? Eu acho que eu consegui Aprender bastante Consegui aprender os básicos E aí Fiz um desenho Bem mais ou menos Mas o resultado final, galera Foi isso aqui, ó Cadê? Nossa Ficou mó bala Meus amigos, ó Esse aqui Se vocês forem perceber Sou eu Que eu tenho os detalhes Também Que eu fiz um estilo aqui Das mechas em branco E tudo mais Esse aqui tá o Feberes Eu meio que tentei fazer O olho realista O café e nada O café e nada O café e nada Eu acho que foi tipo assim, ó Foi um livro de aprendizado, galera Esse aqui foi o meu primeiro Que ficou mais ou menos O Feberes Ficou bom Mas aí eu tentei pegar A cara do cafeinado A expressão dele Aquele olhar dele E eu acho que consegui bastante E aqui eu tava com... E eu sou o mais desgraçado Por quê? Eu tava tendo que te desenhar Serra piscando Gente, não, não Olha o que o Mike fez de mim Eu tô parecendo Aqueles caras animador De festa infantil Muito estranho Não, mas agora O que eu tô fazendo, moço? Eu tava estudando aqui Eu estudei alguns desenhos Olha aqui Uns que eu estudei Tava tentando pegar Meio que os traços Do Rick e Mori E agora eu tô fazendo Meio que o Mori zumbi Isso aqui ele não tá pronto ainda Eu meio que um esboço E aqui tem alguns desenhos Que eu fiz Que fui eu pra... Nossa, esse da abóbora Ficou incrível Olha, gente Ficou no desenho Foi uma abóbora Eu achei... Não gostei do resultado não Eu queria deixar ela com efeito 3D Mas agora eu aprendi como fazer E vou fazer, talvez E ficou bacana Porque pro seu primeiro desenho Ele tá com efeito de sombra Eu achei isso mais legal Sim, e luz também aqui do lado Muito bom Valeu, moço Mas me desenha mais bonito Da próxima vez, tá bom? Vou te desenhar Vou fazer um... Nossa, Tair Vou fazer um... Faz um Tair lindo Eu vou fazer você como se fosse uma estata Faz eu magro A Grécia, assim, ó Nossa, gostei, hein? Gostou? Gostei Eu vou fazer também Tá combinado, hein, gente? Beleza, valeu Bom, pessoal Eu vou encerrando o vídeo por aqui A gente se vê no episódio de amanhã Se você está vendo esse vídeo e não é inscrito Não se esqueça de se inscrever aqui Pra ajudar também no canal E deixa o seu like E eu já estou aqui com o meu café No copo do Minecraft É um capetino Tá bem quente, mas tá muito bom Enfim A gente se vê amanhã E amanhã tem um desafio Pra vocês verem também no canal Não percam A gente vai fazer um desafio Começa amanhã Então vocês vão ver amanhã Beleza? É isso aí Tchau, tchau Até mais Tchau, tchau 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 Tchau